Era uma vez um livro, que virou um programa de TV, que virou um musical. Vivo apresenta... Zuzubalandia, o musical. Sábados, às 17h. E domingos, às 16h, no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado. Mais informações no site, zuzubalandia.com.br. Zuzubalandia! Vendas pelo ingresso.com ou na bilheteria do teatro. Zuzubalandia! Zuzuzuba, zumba, opa! Zuzubalandia!